Música 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 Corne vermelho do Roda Team Catedoria até 76 quilos Música 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 Já no Rio de Janeiro Música Matheus Romão e Mara Luiz Matheus Romão corre com azul e Mara Luiz corre com verde Não se não apoiar, não se não apoiar O arco de batalha nos comprava do sandore para que ele vá muito... ele é atualizado também na cena de briga Podemos? Então... No rime, Matheus, o final contra a semana dos notícias, que se apoiar até 76 Que nos cobra o bairro Luiz do Canadá, de que me apoiar a luta Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 que autorizou um campeão desta ruta que foi Marquinhos Romiel, que é o abraço. Tenta nos mortes. Aí os golpes de dois, Marquinhos Romiel e Michel Luiz. Compreendem seus jiu-jitsu, se complementando, recebem seus medalhas. Parabéns, os competidores, pausam para a foto. Já já é o seu Jorge e João Pérez do Rio. Já deu uma boa ideia aqui com o Joe, fazer uma coisa diferente, chamando o próprio Rádio Grupo para complementar.